Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, vou mostrar pra vocês, né? Mostrei nas minhas compras. Agora eu vou estar mostrando a tinta que eu comprei, gente, pra estar pintando meu cabelo. Foi essa aqui, ó. Não sei se vocês já usaram dessa, gente. Eu sei que eu uso dessa e aí eu gosto. Então, gente, ela é de qualidade, né? De salão. Tem um nome, né? Qualidade de salão. Então, ela é só ficou natural, sem amônia. Coloração natural que respeita o seu cabelo. Até quatro semanas de cor e brilho radiantes. E cabelos hidratados com 92 menos quebra, menos quebra, cabelo, né? Hidratado. E compatível com cabelos químicos, quimicamente tratado. Né, gente? Ele é muito bom. E ele é de coco com barbosa. Muito bom esse produto aqui, ó. A Lovera. E fácil, gente. Não satudar. Cata o cabelo. Meu cabelo se dá, fica bonito. E, gente, eu não mostrei a vocês lavando porque meu dia foi corrido, né? Terminei de lavar a roupa. Aí, fui lavar meu cabelo, gente. Eu não mostrei a vocês lavando, mas tá lavadinho, brilhando. Agora, eu vou, depois dele lavadinho, sequinho, eu vou tá passando a tinta porque, né? Não precisa mais lavar. Então, eu lavei, gente, com esse shampoo aqui, ó. Esse é o shampoo, que eu gosto muito dessa marca aqui, né? E esse é o condicionador, né? Aí, eu gosto tudo que tem coco, né, gente? Então, depois eu dei uma hidrataçãozinha com esse aqui. Também ele é muito bom, né? Deixa o cabelo macio, cheiroso e brilhando. Aí, agora, gente, eu vou tá repartindo meu cabelo pra colorir meu cabelo, né? Vou colocar a luva. Então, quando ele estiver já repartido, eu mostro pra vocês. E, depois que eu pintar, que eu mostro, tá, minha gente? Porque, vou do processo de tá pausando pra vocês verem. Aí, então, depois que ele estiver todo prontinho, eu mostro pra vocês ele já pintado, tá? Olha, ele fica bem brilhoso, né? Lavadinho. Então, gente, olha como ele está. E, depois, eu mostro, né? Se ele deu pra cobrir os fios ou não. Eu sei que ele tem muito, tá vendo? E meu cabelo, ele tá nascendo os brancos mesclados. Ele não nasce aqueles brancos que ficam todos começando de baixo, não. Ele começou mesclado todinho. Tá quase ficando, né? Tá bem, gente? É a idade, né? Aqui é o lugar que mais ficou branco, foi esse. O lugar que mais ficou mais branco logo foi esse, né? Porque os outros não tá tanto, né, gente? Então, minha catinha já tá aqui tudo, né? Pra eu tá repartindo meu cabelo. Então, trouxe o pente. Eu só não vou pintar aqui, gente, na mesa, né? Mas eu vou procurar um lugar pra tá pintando esse cabelo. Acho que lá no meu banheiro. Mas não vou gravar mostrando pra vocês. Também, minha gente, eu fui fazer minha unha com a menina. Tá vendo como ficou? Limpinha. Né? Ficou bem limpinha elas. Aqui. Que a menina que eu faço, né? Aí, ela fez a dos pés também, né, gente? Ficou tudo limpinha. Então, eu vou viajar na segunda-feira. E esse vídeo, gente, só vai ser postado na segunda à tarde. Espero que vocês gostem, gente, do resultado que vai ficar no cabelo. Se será que vai cobrir, hein? Os brancos, não sei, né? Então, vocês vão acompanhar comigo depois dele pintadinho, tá? Tá, minha gente? Aí, meus amores. Aqui já tá minha uva. Já parti meu cabelo. Tá vendo? Chega pra tá branquinho aqui. Esse lado não tá muito, não. Mas esse tá mais. Aí, gente, ele vem, ó. Com esse aqui, que é a coloração. Essa binagra, né? Que é pra pintar. Vem com o condicionador, né? Pra gente colocar. Depois lava. E esse par de luva, gente. Vem assim. Aí, eu vou colocar nessa mão. Que eu vou pegar, né? O pente. Aí, eu vou colocar essa luva aqui. Que eu acho que é melhor pra mim. Então, meus amores. Já tô tudo pronto. Vou fazer meus processos aqui. Depois eu volto com vocês. Aqui, meus amores. Tô aqui já no meu banheiro. Quase terminando meu cabelo. Quase terminando, gente. Vim pro banheiro. Né? Vou ver se dá pra terminar, minha gente. Depois eu deixo agir, né? Por 30 minutos, né? Agir no cabelo. Pra poder enxaguar, tá, minha gente? Eu faço assim. Aí, eu sozinha, né? Ajeito meu cabelo. Escovo. Chapinho ele. Dou chapinha. Assim, minha gente. Já fiz no lado quase todo. Aí, eu vou deixar agir. Pra ver se vai cobrir, né? Os fios brancos. Também se não cobrir, vai ficar pouco, né, minha gente? Mas, o bom é a gente tentar, né? Eu tô acostumada, né? Ajeitar meu cabelo com essa pinta e... Fica bonzinho, minha gente. Não sei se hoje vai dar pra ficar, né? Mas, tô aqui mostrando pra vocês. A minha amiga... A casinha da Gabi, gente. Mandou eu... Pediu pra mim, né? Mostrar, ajeitando, pintando meu cabelo. A minha amiga da casinha da Gabi. Que ela também gosta de ajeitar o dela, gente. Aí, ela pediu pra eu... Ajeitar o cabelo, né? Fazer o vídeo ajeitando. Então, tô aqui, minha amiga. Da casinha da Gabi. Amiga maravilhosa, minha amiga. Beijo pra você, linda. Então, esse lado já terminei. Falta esse, né, minha gente? Então, eu vou partir... Pro lado aqui. Pra vocês verem... Como que eu vou fazer. Assim, eu nem tirei nenhum óculos. Vou ficar todo sujo. Porque se eu tirar, gente, fica... Meio ruim, né? Não vai ficar limpinho. Vai ficar meio empacassado. Mas, mesmo assim, né? Tô tentando. Colocar a taca. Então, gente, é o mesmo processo. Eu já coloquei a... Arredor dele, da orelha, do cabelo. Um creme, né? Que é pra não pegar a tinta. Então, meus amores, assim. Aí, já vai. E aí, meus amores. Vocês são dessas que se mela toda. Pra pintar um cabelo. Olha pra aqui. Toda melada, gente. Vou ver agora. Vou enxaguar. Vou ver se ficou bom, né? Sei que até agora tá bom. Não sei como vai ser. Oi, meninas. Vim trazer o resultado do cabelo. Como ficou, gente? Ficou assim, ó. Meu cabelo. Pintei. Ajeitei sozinha. Tá? Aí, ficou assim, meus amores. Foi assim. O lugar que tava mais branco, gente. Foi esse aqui, ó. Esse lado que eu mostrei pra vocês. Cobriu, né? E eu gosto de pintar com essa tinta. Porque ele cobre os fios. E demora pra cair. Ele não cai logo. Tá, gente? Olha. Ficou assim. Bem brilhoso. Né? E... Ficou assim, gente. Tá bom. Eu gostei. Aí, ele é essa. Essa cor, meus amores. Aqui, ó. Tá sonho claro. Eu só uso essa cor. Não gosto de preto. Esse produto. E ele é muito bom. Natural. Ele não queima o cabelo. Não fica com... É, não arde. É mesmo que você não tá dando nada. Muito bom mesmo. E ficou assim, ó. Por dentro. Ficou legal. Se ficou alguns fios, foi por dentro. Tá? Aí, eu vim finalizar o vídeo, né? Porque eu comecei à noite. E finalizei, né? À noite também. E aí, não deu como eu terminar o vídeo, né? Porque assim, vocês não iam ver direitinho, né? Os fios, como ficou. O lugar que era mais branco. Né? Esse lado aqui. E eu gostei, gente. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Né? A minha amiga, casinha da Gabi, pediu pra eu fazer, ajeitar o meu cabelo, né? Pra ela ver. Então, eu fiz o que pude. Não fiz chapinhando, nem dando secador, gente. Porque o lugar é o quarto que eu ajeito, né? E tava... E não dá aquela luz. Aí ia ficar ruim. Então, eu deixei, né? Pra mostrar a vocês de dia e ele já prontinho. Tá? Eu terminei tarde, gente. Eu terminei esse cabelo. Era mais de duas horas da manhã. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Não esqueça do like, de se inscrever, de compartilhar e não esqueça, meus amores, também de deixar o joinha, né? Que é muito importante. Um beijão pra todas vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.